Eu vou mostrar como é que faz 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 O amor que há do dia não combina mais pra gente Mas que menina intercente Vai, não vai, quentei, falei O que o coração sente Vai pro interno Com seu amor O beijar seria o violão O violão não vejo não Não vejo não Tocar o beijo, apertar o beijão O beijão não vejo não 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 O som está com a louca caraca, me desce uma gelada E hoje eu quero que me diga, meu velho tem no celular Se minha mulher ligada, eu não posso ir Não gosto de me diga, meu velho tem no celular Com as lovinhas pela cidade, curtir uma noite no mar de paz Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Com as lovinhas pela cidade, curtir uma noite no mar de paz Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Em relação, vida com a louca caraca, me desce uma gelada E hoje eu quero que me diga, meu velho tem no celular Se minha mulher ligada, eu não posso ir Não gosto de me diga, meu velho tem no guardião E o barcelão, só pra dar rolo Uma lovinha pela cidade, curtir uma noite no mar de paz Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Uma lovinha pela cidade, curtir uma noite no mar de paz Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Tomando cerveja, risco e bom, uma perrenginha no via de mão Eu vou pro meu letar e vou ir pra lá Mas é, mas tem no coração o saco, é Ela sabe que isso faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra mulher Mas é, mas tem no coração o saco, é Ela sabe que isso faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra mulher E ela sabe que isso faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra mulher Mas é, mas tem no coração o saco, é Ela sabe que isso faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra mulher E ela me ligando dizendo que me ama A outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede, fala não vou lembrar A outra me diz que é só minha, não é mais de ninguém A mulher não tá caindo, é só as carinhas E a minha pede, a minha pede, a minha pede, a minha pede A minha pede, a minha pede, a minha pede A minha pede, a minha pede, a minha pede Mas a gente não consegue dizer não pra mulher A minha pede, a minha pede, a minha pede Mas a gente não consegue dizer não pra mulher Mas a gente não consegue dizer não pra mulher Mas é, você no coração, você sabe como é E ela sabe que se parece o que quer Mas a gente não consegue dizer a tua mulher Mas é, você no coração, você sabe como é E ela sabe que se parece o que quer Mas a gente não consegue dizer a tua mulher É uma amiga, eu não sei ver o que me ama A outra me fala que eu sou serena A outra me pede fora, não vou lembrar A outra diz que eu sou minha, não é mais ninguém A mulher não trata, ela só acha aí Me fala que eu vou me arrumar os casos Também na de preto, eu não posso pegar E o meu pai me direto pra lá Morre, Zé Só que no coração, você sabe como é E ela sabe que se parece o que quer Mas a gente não consegue dizer a tua mulher E ela sabe como é Música 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 Você nunca gostou de mim Música 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 E você brigou com o meu sentimento De amor, todo o lamento Vai ser o meu chão E só ninguém dá de jeito Que nós acabamos Quero falar também Que a nossa luta morreu Aquele peito que eu te errei Por favor, esqueci Vou voltar meu carinho Para alguém que não é Por isso eu não vou Eu não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou, não vou chorar Eu não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, eu não vou Música Eu disse alô 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 Na paz de genovô, de pecado, a carne se destruiu, o tirador e o guia. Valeu galera, e até a próxima. Valeu galera, agora é o Willian dos Teclados que vai dominar o trem. Música Tá tudo novo, doido, pra dançar, rola de honra, de filó. Cintura dela, me fica na cintura dela, cintura dela e deixa o corpo rebolar. E o gato tá arrefeando, a rola do salão, me fica que forró a doideira, me fica subindo a trilha. Eu tô com muita gente, tô tirado, tô com sonho, me fica o rótulo. Não consegue, não fica parado, bota a família, bota o mundo. E o gato tá doido, pra dançar, rola de honra, de filó. E o gato tá doido, pra dançar, rola de honra, de filó. Tá tudo mundo doido, tá tudo mundo doido, tá tudo mundo doido para dançar. Eu quero saber se pegar a casa dos meus dois pais na sua vida Tá chegando no pedaço o momento que eu vou tirar Todo mundo pira logo no seu remolado Vou chamar alguém aqui só pra arrebentar por nós No mole-mole eu não vou só te levar a nós Tá chegando no pedaço o momento que eu vou tirar Todo mundo pira logo no seu remolado Vou chamar alguém aqui só pra arrebentar por nós No mole-mole eu não vou só te levar a nós Vai moleque, vai moleque, mole-mole Vai moleque, vai moleque, mole-mole Se vai descer, mole-mole, mole-mole Vai moleque, vai moleque, mole-mole Simbora o alçom do teclado Simbora vai ter, vai ter tamo acertando o jeito Carioca só na relação Dia 14, ó Zolanara sua aí Tá chegando no pedaço o molequinho virado Todo mundo pira logo no seu remolado Só pra arrebentar por nós No mole-mole eu não vou só te levar a nós Tá chegando no pedaço o molequinho virado Todo mundo pira logo no seu remolado Eu chamar alguém aqui só pra arrebentar por nós No mole-mole eu não vou só te levar a nós Vai moleque, vai moleque, mole-mole Vai moleque, vai moleque, mole-mole Vai moleque, vai moleque, mole-mole Vai moleque, mole-mole Chegando no pedaço, molequinha, vou tirar Todo mundo pira, todo mundo rebolado Vou chamar alguém só pra evitar com nós No mole-mole eu não vou soar a saudadez Chegando no pedaço, molequinha, vou tirar Todo mundo pira, todo mundo se rebolado Vou chamar alguém só pra evitar com nós No mole-mole eu não vou soar a saudadez Vai molequinha, vai mole-mole Vai moleque, vai moleque, mole mole Vai moleque, vai moleque, mole mole Vai moleque, mole mole Chegando na lera, balançando, balançando Eu tenho aqui tambor, meu, para alto só Seu maluco mesmo, sei lá Nós faz que o dinheiro vai dar doção pra joeira E a galera já vai lá Nós faz que o dinheiro vai dar doção pra joeira E a galera já vai lá Nós faz que o dinheiro vai dar doção pra joeira E a galera já vai lá na doideira O que levantou a galera no show O barulho caro que segura o som Nós faz que o dinheiro vai dar doção pra joeira E o barulho caro se tira bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam, os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, rouba, roda, receita, todo mundo sai do chão É doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, rouba, roda, receita, todo mundo sai do chão E o dia 14, vamos marcar a presença lá no canoê E o que barulho, vamos acertar E a galera, vamos alcançando E a galera chamada de doideira E a galera chamada de doideira E a galera chamada de doideira E a galera doideira no sentido pendurado Doideira, no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam, os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, rouba, roda, receita, todo mundo sai do chão É doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, doideira, piração, rouba, roda, receita, todo mundo sai do chão E a galera falla, vai, roda, voa, roda, receita E a galera, vamos alcançando Acertou o requecimento Lá, Lá, Lá Lá, Lá, Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá A salada é traída, a manhã enganou Mas a prima andou, o viviário chegou A salada é traída, a manhã enganou Mas a prima andou, viviando E o avó é tom da Samara, quebra e a manhã enganou 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 E o avó é tom da Samara, quebra e a manhã enganou Agora toma isso agora, que ela é possível aliviar, e chegou e acabou Ah, olha a sonorização, esse é o ar Bora, altas horas, tô uma seta de verdade Ae Puxa Olha 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 O Olha Olha Ae 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 Quando ela bebe o tequila É a mochada lá atrás Vai, vai, vai nascer, vai, vai subindo Vai, vai, vai nascer, vai, vai subindo Ela tem um tio de princesa Ela tem carinho de menina Quando ela... Essa gata fica safadinha Ela tem carinho de menina Ela tem um tio de princesa Quando ela pega uma tequila Essa gata fica sem defesa Ela vai descendo, vai Ela vai subir, vai, vai, vai descendo, vai E vai subir, vai, 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 vai descendo, vai E vai subir, vai, 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 vai E vai subir, vai, 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 vai E vai subir, vai, vai, vai descendo, vai Viva subindo aima e a galera selva Viva subindo Viva subindo aima 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 MÚSICA 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 Agora é uma sonoração E ela é uma luta E ela é uma luta E mesmo a inteira A mesa vai dançar E quando ela para Para tudo Será que o que vai A mesa vai dançar A tia A tia A e desa até o chão Desa até o chão A tia A tia A e desa até o chão Isso aqui é a ação Simora 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 Mácio Mácio E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é oi, eu respondi só, oi Pelo meu peito gritando te amo Então na vez que você disser Oi, eu respondi só, oi Pelo meu peito gritando te amo Bora, bate o pé Bora, bate o pé Valeu galera, no dia 14 Morrou uma seta lá no canoê Bora, bate o pé Vem galera, bate o pé Essa parte o negócio é demais É boa Eu tô de boa, eu tô daninado Eu tô pegando tudo, eu tô lasgado Vem na pavoro, pavoro, pavoro Vem na pavoro, pavoro É boa, eu tô daninado Eu tô pegando tudo, eu tô lasgado Vem na pavoro, ora vem na pavoro Vem na pavoro, ora vem na pavoro Vem na pavoro, eu tô daninado Vem na pavoro, eu tô daninado E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará É sanguíno pavoro É sanguíno pavoro Vem na pavoro, ora vem na pavoro Vem na pavoro Vem na pavoro Vem na pavoro O pé do meu, no beijo mesmo, arrocha o meu, doce o meu, no pé do meu Agora a menina apavorante, onde quer Um tiro pra pegar, pra pegar a mulher Parará, papá, parará, papá Essa menina apavora Essa menina apavora De parará, papá, parará, papá Essa menina apavora Simbora Kennedy, simbora caldo do bairro Alto Zó Vem lá, vem lá Vem lá, seta, então pra rola horrível, hein Vem lá, seta Vem lá, seta, então pra rola horrível, hein Vem lá, seta, então pra rola horrível 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 E era assim que ela me chamava Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Ainda não me chamo de bebê Ainda não me chamo de bebê E era assim que ela me chamava Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Vai cutucou lá, rio do céu, macho pé Vai embora Simbora Kelly Ainda não me chamava Ainda não me chamava Se você não me chamava Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Ainda não me chamava Ainda não me chamava Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Você que eu senti Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer Eu abenino carinhoso é mais difícil que eu crescer E a meia nessa poseira, no alec, o secas de rodagem Pega essa lenha, pega uma pinjautão Fim para te analisar, vira o parede danzão Mimenta a tua, trem, a minha santadão Mas ela religieira, vira pro ré Agora pega essa município, sai a minha raiva E a meia nessa carne, se eu pide inaluminata E o partnering sabe, vira o parede danzão Fim para te analisar, vira o parede danzão E meia essa figura, trem, a minha santadão Mas ela religieira, vira pro ré Tô na minha, de uma nossa amara Tô na minha, deixa eu mato na minha Bota no ladinho é você Vem, vem, vem e vem, 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 vem Valeu galera, quero agradecer de coração Valeu a todos vocês Até a próxima Fica todo mundo com Deus